E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Honey Horner, no mapa Dead of Night. Da última vez nós havíamos jogado com a Zagara, então decidi dar uma testada com o Honey Horner. Esse mutation vocês sabem que a gente vai ter limitação na coleta de minerais. Então a melhor coisa é você ficar pegando esses minerais que aparecem aleatórios no mapa. E o segundo mutation, se eu não me engano, vai aparecer alguns Terrans infectados, mesmo assim de dias. Então, vai ter isso aí. Então, posso falar que esse mutation assim não é tão difícil, dá pra fazer tranquilamente. Você só vai ter uma dificuldade um pouco na hora de ter uma coleta de recursos. Então, você não pode assim depender muito dos recursos de extração. Você tem que pegar esses aí que ficam aparecendo no mapa, né? Aí eu falei, ó, coleta os cristais que é mais rápido. Então, eu dei essa dica pra ele. Vamos ver se ele entendeu o recado, né, pô. Sim. Vem em frente. SCV pronto. Ah, você me ouve? Aí já vamos fazer aqui o primeiro barrax voador. O que está acontecendo? SCV pronto. Eu vou. É, acho que o bicho não entendeu o recado. O bicho burro. É... Não sei se a gente vai conseguir ter uma boa interação, né, mas... Vamos lá. Uhul! Em tempo record, geralmente eu faço em menos de 16 minutos com o Honey Horner. Então, vamos ver se nesse modificio a gente consegue pelo menos um tempo próximo, né? Se passar de 20 minutos aí, aí não deu muito certo, mas... Eu acho que se fazer em torno, abaixo de 20 minutos... Eu acredito que... Tivemos, assim, uma boa performance. Aí eu vou colocando aqui algumas bombinhas. Mas é bom você não colocar muito na frente, porque senão... Eles vão ficar... Eles vão armar assim à toa. E a sua base, quando realmente você precisar de defesa, você vai ficar meio desprotegido, né? Então, coloca-se um pouco, assim, afastado. Ah, o que mais? É, vou ter que focar, assim, em coleta de... De cristais. É bem mais fácil. Mas deixa eu fazer aqui um supply. Entrada de... De gás. Ó, agora sim o cara tá fazendo, né, pô? Eu disse isso desde aquela hora. Mas o bom é que quando ele coleta mineral... Vai 50 pra ele e 50 pra mim. Então, isso aqui é bem positivo. Ah, o que mais? Deixa eu fazer aqui o armory. É mais fácil você coletar os cristais mesmo, mas... É bom você também ter alguns, pois... Deixa assim 30, às vezes, coletando os recursos. Porque... Esses são aqueles recursos de entrada constante. Então, mesmo que seja pouco... Ahm... É assim, é renda passiva, assim. Você... Ele vai entrar sem... Sem fazer bosta nenhuma, né. Então, vale a pena, mesmo que seja pouco... Você fazer bastante S.V.C. Eu vou colocar assim um pouco avançado pra frente... Pra que não... Ative, né, as minhas bombinhas. Vai fazer aqui o Fusion Core pra destravar os... Battle Cruiser e fazer os upgrades, né, dos bombardeiros. Aí ele fica que nem uns na pau, né. Ficar soltando fogo nas bombas. Fogo na bomba! Ih, e aí? Como é? Que é? Essa música é bem antiga, hein. E aí, deixa eu fazer aqui mais baques dos voadores. E aí, já temos o especial da estação espacial disponível. Mais 17 segundos pra ficar de dia, então eu já tenho que começar a fazer tropa. E aí, já estamos de dia, é bom a gente sair pra atacar. Então, meu colega é o Stukov, então ele tem tropas assim... Que nascem gratuitamente, né. Então, é bom isso aí. Enquanto ele vai na parte de baixo, eu vou assim na parte da esquerda. Deixa eu fazer aqui a coleta de... De recursos. Aí, geralmente, aparecem esses... Esses infectados. É... A gente tem que aproveitar muito bem esse tempo. Para destruir o mais rápido possível. Cadê, cadê? Tinha um SVC aqui, cadê? Vamos, vamos fazer aqui a coleta. Deixa eu minerar aqui. O Gran Breta chegou. Não tenho suficiente minerais. O que é que o cara tá fazendo aqui, meu? Estou torrando aqui os meus especiais. É, vou ter que fazer algumas defesas, senão, mano, acho que eu vou acabar me ferrando. Vamos, gente, vamos. Mais um, quase um minuto, né, menos de um minuto. Cara, essa altura a gente tinha que ter destruído pelo menos um terço da base inimiga. Nossa base inimiga está em ataque. Ainda não consegui fazer o upgrade do Napalm, vou ter que fazer. Nossa base inimiga está em ataque. Não consegui. Deixa eu fazer aqui mais um bombardeiro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Não consegui. Aqui vem os infestidos. Temos que pulá-los até o céu do céu. Não se torne demais lá. Se a base derrubar os infestidos, esse planeta vai ser perdido. Abroca-se. Seja. 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 Já fiz aqui os kits adicionais. Então os meus Assault Galleons. Eles vão ficar que nem os Carrier. Vai ficar soltando esses mini naves. Seja. Seja. Aí soltei aqui um bombardeiro Meu, o que que a Artar está fazendo? Meu, bota os soldados aí pra trabalhar Eu vou aproveitar pra fazer aqui a coleta de recursos Vamos minerar aqui É Ah, o que mais que eu quero fazer? Mais um... Ah, deixa eu fazer o máximo de Assault Gallions Coleta aqui gás Vamos avançando, vamos avançando Oh meu, eu gosto do som disso Nosso alíos estão sendo atacados Ah, o que mais? Nosso alíos estão tentando romper uma das nossas barricades Nosso alíos estão sendo atacados Fio! Precisa de precição? Mais um bombardeiro Ah, eu comprei aqui o Raven pra detectar os inimigos invisíveis Não é suficiente para nós 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 É... E já temos o especial, né? Do... Da estação espacial disponível Então eu vou soltar em cima da base inimiga Então por enquanto está de boa Está tranquilo, está favorável Bom, quem está atacando a base do meu colega Mas até lá, que se foda, né? Hehehehe Eu vou soltar aqui o... A estação espacial Olha a explosão, mano Olha a bomba Olha a bomba Que beleza É... Aí sim, cara Hehehe Beleza Eu vou fazer aqui mais um bombardeiro Ah, vou ter que fazer os suplementos também Vamos minerar aqui os recursos Os suplementos Oh meu Não há suficiente minerações Eu vou tentar Detecte mais estruturas na esta localidade Bom, ele também está atacando, então isso é assim, é bem positivo. Você é caro, filho. A carreira está seta. Eu vou fazer um especial do Honey Hornet. Eu adoro esse especial. Esse especial é muito louco, mano. Vamos fazer um pouco de caos com essas minas, hein? Não, não. Eu gosto do sonho disso. Ok. Não, não. Comandantes, aqui tem mais estruturas para destruir. Eu gosto do sonho disso. Você é caro, Doutor. Eu tenho que trabalhar em um momento. Vai, vai, vai. Eu estou usando aqui os bombardeiros. Acho que vou ter que fazer mais bombardeiros. Vamos lá, mais bombardeiros. Eu espero que venha mais bombardeiros. Ainda que eu tinha, tenho que trabalhar no Brasil. Eu também vou fazer uma bombardeira nessas minhas bombardeiras. Às vezes, eu vou fazer uma bombardeira. Está com mais bombardeiros. Eu não vou fazer uma bombardeira. Você é um profissional. Aqui eu vou fazer uma bombardeira. Vamos fazer. Você tem que fazer outras bombardeiras. Você tem que fazer um milho. Ok. Bom, já conseguimos limpar aqui a base inimiga. A gente só falta um último ponto. Aí eu não sei se meu colega vai esperar. Aí eu coloquei bônus. Aí vamos ver se ele espera, né? Sintai, comandantes, esta noite está acabando de começar. Acordei. Ah, preserva pelo menos algumas construções, né? Bom, acho que ele está mandando lá as tropas. Agora é o tempo, lutadores. Agora é o tempo, lutadores. Como você acha que eles se juntam em uma das barricades? Eu tenho uma recuada aqui para também não matar todo mundo. Caramba, isso está demorando para matar. Eu gastei aqui todas as minhas minas, as índias e as minas. Ae, conseguiu, né? Então vamos avançar. E lá vamos nós. Mais. Mas vou ter aqui o especial, né? Para finalizar com chave de ouro. Explode! Explode! Kabum! Que beleza! Good game! Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! Tchau!